E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife e sejam muito bem-vindos à segunda parte da minha aventura Os mitos caçadores com o Dreze no Minecraft Pessoal, são 4h30 da manhã e eu estou gravando este vídeo apenas para explicar pra vocês Que essa série é uma iniciativa que eu e o Dreze estamos muito empolgados A gente tá muito feliz em trazer isso pro canal Então eu espero que tenha um feedback de vocês, beleza? E como eu já falei no outro vídeo, se você gosta, eu por favor eu conto com a sua opinião Quero saber se você prefere que eu corte alguma parte ou não Esse vídeo não tem cortes, é a minha aventura completa com o Dreze Então eu preciso da sua opinião que goste Você que não gosta, fica tranquilo Não deixou de ter os vídeos que você curte aqui no canal Não deixou de ter counter, não deixou de ter notícia, não deixou de ter GTA Então não precisa vir da Rage É uma série que eu e o André estamos dedicando muito tempo A gente já tá há muito tempo montando modpack, fazendo intro, escolhendo nome Então se você não curte o jogo, eu só peço que você respeite Mas eu recomendaria você dar uma chance Porque realmente eu assisti toda a gravação E eu achei que ficou realmente bem legal e bem diferente de tudo que vocês já viram de Minecraft aqui no YouTube Beleza? Se você não assistiu a primeira parte, vai lá, senão você não vai entender nada Então é isso aí pessoal, muito obrigado Fiquem com o vídeo Ah pera, tirou tudo Bora então vamos quebrar Quebra essa porra e vamos levar embora Tem o machado, pera aí Aí peguei aqui no flow Aí Já demorou, vambora Vamos, vamos andando, mano Vamos andando Demorou Quietinho, devagar Nossa, quase queimava Mandando Já tem uma aranha aqui, já tem uma aranha aqui Tchau, badia Tá ligado que você ia pular da crítica, né? Ah, sério? Caralho, você é muito manjão, rapaz É RPG, né fi? Eita, isso aqui, ele ataca a gente de noite? Não, né? Quem? Ó, vou pegar mais, vou pegando várias alfaces aqui, mano Eu te perdi, cara Deixa eu ver se dá pra comer alface Dá, dá Ah, não dá pra comer alface, não Pode dar Eu comi essa porra Eu acho que é porque eu tô com a vida no máximo Ó, tem galinha aqui Já vamos matar, pegar uns frangos Depois é só pegar as batatas doces e é nóis, mano Nossa, vem um monstro Sim, com de amenda Caralho, ele aparece como o Itch, né? Vou pegar várias galinhas Acho que eu Ah, olha, André, o que tem aqui, velho? Tem uma dungeon? Não, tem um bloco Nossa, eu não sei o que tem, mas dropou frame Tá droppando frame pra caralho É, tá vindo um creeper também Nossa Cuidado, cuidado com o creeper Ó, tem um bloco aqui, você viu, né? Vi É ele que eu tava falando Nossa Boa Vamos abrir ele? Peraí, peraí, peraí Vamos ver o que tem lá dentro primeiro Vai que você explode e cai lá dentro E eu acho que aqui é uma dungeon Não, não, não Tá tranquilo Não? Não Rocha do nether Caralho, tem pedra do nether aqui, mano Mano, eu vou abrir essa porra, foda-se Vai Vai Socorro André, socorro Morreu? Eu tô preso numa teia de aranha e tô morrendo Eu vou morrer Nossa, mano Peraí que eu vou te... Você tá... Não dá Vai morrer mesmo? Vou A não ser que eu seja muito rápido Ai, clima aí Lava Morri Morri Socorro Morri Se foder Não, você avisou ainda Não, peraí Deixa eu... Ah, não Eu nem comecei a sério Eu já morri Eu acho... Eu acho que tinha como estourar a caixa de longe, mano Tipo, ficar em cima dela, sei lá Ai, que merda, velho Não, dá pra estourar do chão Porra, agora deixa eu tentar voltar pra você Eu tô no mesmo lugar aqui Eu vou... Eu achei que era vidro lá embaixo Eu achei que você ia ficar sobrevivendo Ai, que merda Caralho, velho Porra, cadê você? Porra, é que isso difícil Eu tô lá no começo Aqui, ó, tá aqui embaixo, você Aqui, ó Tô do teu lado Aqui, tô do teu lado Tá, bora Porra, e a merda que todos teus itens já eram, né? Ah, é que não tava nada Tava um capacete lá Que eu peguei de um cara que tava destruído E uma espadinha, bosta Nem vamos mais abrir essa porra aí, mano Na moral Bosta, velho Caralho Uma hora a gente sai feno dessa caralha E tem uma armadilha Penicilina Mas será que os teus itens caem na lava Ou não ficam presos na parada lá? Ah, mas tem chance Como é que a gente vai fazer lá embaixo? Ah, se bem que você nem tinha muita coisa, né? Então, ó, pega aqui a minha espada Valeu Tá bom, já O resto eu me viro e faço E pior que eu não tenho mais nada Vamos avançando A gente tem que aproveitar que tá de dia, mano Pra correr pelos lugares aí Toma a carne Que agora eu tenho duas só Tá Não, dá pra segurar E tem alface também Dá pra comer alface Segura assim, certo? Ah, dá sim Dá, dá Eu comi Você pegou a carne? Peguei Tinha ficado pra trás, mas eu peguei Bom, vamos indo pra cá, né? Na mesma direção Precisar, então eu tenho várias alfaces aqui E um tomate também Caralho, a gente não conseguiu Porra aquela A gente não conseguiu pular nem a nossa base Ah, tem um esqueleto lá Que situação Não, mas a gente tem que aproveitar esse dia aqui Pra achar Pra achar alguma coisa Pelo menos lã Vamos andando aí pra achar qualquer Bora Qualquer coisinha Bom, nessa direção que a gente tá indo, né? No sul No nosso sul, pelo menos É, vamos pra esse lado aqui Ó, tem porquinhos ali A gente vai matar eles Pegar a carne Ó, eu tenho mais uma Porra, meu Que dificuldade, viu, jovem? Eu peguei mais uma alface aqui Beleza Pronto, você foi Peguei carne aqui dos porquinhos aqui Fiquei pra trás Não tô descendo pro sul Ah, eu tô te vendo, tô te vendo Aqui, ó Tô te vendo Vamos lá Vamos pra continuar indo reto pra aquele lado Deixar um pico seguro É, na verdade A gente tem que procurar ovelha, né, mano? Não adianta a gente achar um pico seguro E não achar ovelha Que daí a gente vai voltar pra aquele lugar que a gente tava Lá, se morrer É, tem alface ali Puta, pior que ovelha é onde, mano? Tem algum critério? Não, né? Não É na floresta, normalmente, né? Tipo, mais campo aberto, tá ligado? Igual que a gente tava lá Que tinha um monte de porco Que inferno Nas montanhas também Tem bastante Puta, chalando Tem uma cavernosa aí Tem uns carvãozinhos aqui embaixo Olha só Vou pegar Ah, o pênis Caralho, vai ser foda, velho Tem umas abóboras Que eu acho que a abóbora tem perto de bicho Vamos ver Ou não Eu tô muito louco Ih, caralho Deixei pra trás Muito louco, meu Deixei pra trás Peraí que tá pegando uns carvões aqui Os carvões Os carvões Uns carvãozinhos Caralho, velho Esse primeiro dia foi muito tenso, André Porra esse aqui É Argila E ele nem acabou ainda Sim, mano Tá me caindo A gente não tem tipo um lugar tranquilo, tá ligado? Eu tô preocupado Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vamos pra esse lado aqui, ó Mano, o bagulho é a gente andando reto até achar a porra do ovelho Não podemos parar por nada nessa face desse mundo bandido Tem uma semi-caverna aqui, ó Morreu o porquinho Morreu outro porquinho Morreu outro porquinho Morreu outro porquinho E minha espada de pedra tá acabando Que bicho é esse aqui? Ó, tem uma ovelha aqui, eu acho Caralho, tem uma caverna Ah, não, é um lobinho Mano, tem uma caverna Eu tenho três ossos Dá pra ele, tem que domesticar Caralho, eu consegui pegar ele já Sério? Que lindo Já tem um pet Ó lá, tem outro lá em cima Ah, você tinha osso, não tem inventário Já fodeu, já Foda-se Vamos aí, tio Tinha uma mega caverna ali embaixo, mano Ah, creeper ali Mas muito porco, muito, muito, muito porco aqui Já, já tenho Eu vou chamar ele de piroquinha Piroquinha? Piroquinha? Mãe, ali é um piroquinha Eita porra, olha Não vai entrar nessa porra aqui não Mano, ele tá perdendo foco Temos que achar ovelhas Ah, puta, eu tô com fome já Caralho Deixa eu comer alface aqui Ó, pega esse aqui alface aqui Eu tenho vários Não, eu já comi, já comi Bora, e um presunto cru Ó, aqui é a montanha Que é a mais provável de ter ovelhas Que porcaria Vamos avançando Que porra é esse minério marrom aqui? É o que eu tinha pego lá, não é? Ah, é alguma coisa elétrica Elétrica ou não sei o que Meu Deus, cara Que dificuldade Tem um minério Eita, que porra é isso aqui? Mower, food O que é mower? Sei não, mano Tem uns bagulho muito louco nesse módulo Uma pedra pica ali Ó, tem umas montanhas pra lá Será que tem ovelhas pra lá? Ou a gente continua na floresta? É, vamos indo, velho Seu lobo tá seguindo a gente Cadê meu lobinho? Tá aqui atrás É, o Piroquinha tá vindo aí, mano O Piroquinha tá atrás da gente Peguei aqui Caraca, velho Você liga essa cachoeira aqui, irado Vamos tirar um Uma noite de sono Na beirada dessa cachoeira Fazer uma fogueirinha Uma fogueirinha, uma figura Vamos Tocar um violão e cantar com o baiá Que merda, mano A gente tá muito fodido Chimbalaê, mano Chimbalaê Chimbalaê E a gente podia acender um pouquinho O Piroquinha consegue subir essas coisas? Sobe, mano Ah, ele teleporta Ele teleporta, é Ele dá um TPzinho pra você Agora que é a partir de pedras Nossa, ele dá uns teleportes Caralho, esse mod tira as... Ó, tem mais um bloco ali As paradas Não vai... não vai... não estoura essa porra não Deixa aí essa... Não, de longe, de longe Pera aí, de longe, vai Não, não tem como, não adianta Ele vai spawnar O Karma vai spawnar em você do mesmo jeito, mano Ah, é em mim? Não, Pati Você vai morrer e voltar lá no... Meu Deus do céu, que isso? Eita, é uma namoradinha É uma namoradinha Mega... Ah, interagir, siga-me Especial, trocar Deixa eu ver o que tem de trocar Ela já coloquei lá pra me seguir Vamos deixando ela seguir nós aí E o cachorro besta? Ele vai seguir aí, né? Ah, vai Vai, ó Ih, mano, já tem uma família Já tem um cachorro e uma mulher Pronto, não chamar de você não Já pode ir embora Ai, caralho, mano Eu tenho uma piroquinha e uma bucetinha Ah, isso que você falou pra eu não quebrar Mano, e pior que a mina tá escrota, velho A mina tá muito escrota, sério Ela tá, tipo, muito solposta Eita, tá dropando uns frames É, meu, tô cabuloso Isso quer dizer que tem monstro perto Põe esse aqui Tem carvão Ó, o nome do bagulho é Null É carvão esse aqui, cara Tá com um erro no nome, não sei, não faço ideia Aqui, ovelha, 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 ovelha Boa, você tem uma, tem mais São duas só Nossa, não, tem várias aqui, ó Tem várias, várias, várias Já pega, já pega, já pega Não dá pra gente dividir a cama? Mais uma aqui Dá É que eu preciso comer Mas acho que vai dar pra fazer pra todo mundo Porra, quantos você pegou? Eu peguei três já Peguei uma Peguei uma, não A coisa é que a gente vai construir a sua Lá tem vacas Vamos pegar aquelas vaquinhas ali Que a gente não acha mais pra cá Pera, vai indo pegar a vaquinha Eu vou ficar de olho aqui pra ver se eu não acho ovelha aqui Pra um cantinho, mano Caralho, sério que a gente achou tipo quatro ovelhas? Que filha da putice, mano É que se pá, acho que a melhor ideia não era matar Era cortar a lana É, então Mas precisa de ferro pra fazer tesoura, né Do mesmo jeito Não, qualquer coisa Você constrói a sua cama E eu coloco um checkpoint, tá ligado? Se eu morrer, eu venho aqui correndo Caralho, eu achei pimenta Pimenta preta Mano Ok Mais uma vaquinha Eu já tô com o inventário cheio, mano A gente tem que fazer uma casa logo É, então Esse lugar aqui Ó, tem uma montanha gigantesca lá atrás Ao sul ainda E... Acho que você tá vendo, não tá? Tô vendo vocês Turma, é que é foda Que ali é... É bioma de neve, mano Bioma de neve é horrível Tipo, pra fazer a casa Ficar spawnando neve na casa Isso caralho Ó, a... Ó, achei... O quê? Achei uma casa Acho que é uma... Olha aqui, mano Cheguei, cheguei Achei uma coisa dos mods Uma casa Olha, várias vacas Se for, a gente monta uma base aqui perto Já, já fazemos uma base ali Já adianta um... Cadê? O que você achou? Já quebra um galho, na real Tem uma casinha ali Será que é um varejo? Lá na frente é uma casa Ou será que é uma fortaleza? Eu... Eu acho que é uma fortaleza, mano Provavelmente Porque eu acho que o cara não colocou... Ou sequer não colocou mod de... Não, mas o vilarejo... Tem o vilarejo do Minecraft mesmo, né? Ah, não, mas aquilo ali não é não Não é tão bem projetado assim, não É, né? Ele é mais mal peitinho É E aí, vamos tentar tomar a casa? É só uma casa no meio do nada Pode ser a casa de bruxa também, né? É, uma vez eu peguei uma casa dessa E tipo, era uma armadilha cabulosa Ah, mas tem nada, hein, velho Acho que a gente vai poder roubar essa casa pra gente Tem um baú Dentro do baú tem... Tem poção, mano Ó, a mina já entrou aqui É uma casinha pequena Deixa eu olhar em volta Ver se não tem mais nada Não, mas é que dá pra quebrar essas botas aqui Os dados das casas spawnaram Dá uma olhadinha em volta aqui Não tem mais nada aqui Dá pra quebrar aquela mesa Aquela escaralhada de madeira ali, inútil É, dá pra roubar tudo Não, mas na real, vamos voar Acho que vamos passar a primeira noite aqui Já vai noitecer daqui a pouco Demorou O que você acha? Não, perfeito A gente passa uma noite aqui E... Depois a gente decide o nosso destino Vem cá, pra finalizar o vídeo Já vai acabar o primeiro dia Cadê a minha piranha? Aqui, ó Fica comigo Ela me ama muito, mano Eu quero muito Você tem que achar Olha aqui, Pati Você tem que achar uma mulher Que te olhe do jeito que ela olha pra mim Ela tá de costas Nossa, ela virou a cabeça Isso é amor Isso é amor Olha os olhinhos dela Tem que achar uma mulher pra você Do jeito que ela olha pra mim Marcar casa É meio emo, mano Nossa É, que tem como colocar Como se a casa dela Ficar parada aqui, tá ligado? Ah, legal, legal Ela vai dar spawn aqui Porra, que da hora Bom, pessoal Então é assim que a gente vai terminar Tem a opção de casar com ela, né? Essa primeira jogatina Como deu muito tempo de gameplay Nossa, não, não, não Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Vem cá, vem cá Deixa ela vir mais pra cá Olha pra gente Olha pra gente Não fez nada Não Fez? Não, ela tá saindo fumaça dela É, eu tô, na verdade Caralho, ela tá escrevendo algumas coisas Escrevendo? Ah, nossa, eu tenho que conquistar ela Ela tá mandando Ela tá escrevendo pra mim aqui Tá ligado? Eu interagi pra beijar ela Ela falou que não é um bom momento Dá pra casar com a mina, velho É tipo, decim isso aqui Vamos lá que ela é minha Vem aqui, mulher Fica aí fora, partiu Finaliza o vídeo Que eu vou me aproveitar dela Olha que maldito, velho Eu vou ser tarado Vou ficar aqui na janelinha Vem cá, na janelinha Calma, amor Não tem cama aqui Não, sai Abre pra mim Tá muito escuro Essa porra aqui Socorro Pô, pessoal Então é aqui Nossa nova casinha Cadê seu cachorro Ficou pra fora, velho? Totó? Deixa ele lá, mano Protegendo a gente Deixa ele lá O firoquinho, ó Assim que a gente vai terminando Esse primeiro vídeo De Minecraft Da nossa nova aventura Se você gostou Se você quer Assim, na verdade Essa é a primeira jogatina Deu 30 minutos Eu vou ver se eu corto Em quantos vídeos Que eu vou cortar isso aqui Acho que talvez dois Porque deu 30 minutos E aí pra não ficar Muito cansativo Sim Mas se você gostou E se você quer mais vídeos Dessa série com o Drezinho Não esqueça de se inscrever No canal dele Pra acompanhar lá E deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Isso Pra muito mais conteúdo Vamos dançar? Cadê o forninho? É nóis, mano Lá no meu canal Eu vou postar também A continuação Tipo, daqui de onde a gente parou A continuação vai estar lá No meu canal E depois no canal do Patife E assim, vamos intercalando A gente pode chamar Um pessoal depois também, né? Pra fazer tipo Uma visita na série Sim, ia ser irado, velho Imagina, colocar uma galera aqui Porra, vai ser muito louco Não, vai ser muito louco Essa série Sério Só que ninguém pode encostar Na minha Galera, deixa um nome aí Eu vou pedir nos vídeos Um nome pra dar pra ela Eu não posso colocar um nome Tão pornográfico Que eu coloquei pro Piroquinha Ela é muito bonita pra isso Eu vou te chichar honesto Eu tô flertando com ela Olha, que filho da puta Tô furando seu olho, cara Desculpa Você sabe que essas coisas Dá morte, né? Sabe que essas coisas Vamos sair daqui, mulher Vamos embora daqui Deixa ela Ela não veio comigo? Ela tá me seguindo Ela tá me amando Damn É um triângulo amoroso Não, o Patife O Patife tá roubando ela de mim Aí, vai Mamãe Gente, ela me ama muito Deixa eu ver se eu consigo Flertar com ela Eu adoro quando você fala Desse jeito Tá me querendo, André Desculpa, cara Beijei Você beija muito bem Peguei, André Desculpa, cara Mentira É sério É sério Peguei Peguei Mentira Não beijou, não A menina tava desde um bloco Mentira Nossa, eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu prefiro a morte Eu vou achar o penhasco E vou me jogar Gente, ela foi embora Ela teleportou pra você Mano, ela teleportou pra você Você tá me enganando Vem aqui, mulher Mano, ela tá vindo com o amor dela Você pode ter Ela tava bêbada Por isso que ela te beijou Ela não passou de De um momento Nossa, que delícia Cara Eu peguei a mina Do André Gente, que horror Desculpa, cara Ela não presta Sério Badia Eu vou devolver Na mesma moeda Você vai ver Eu vou beijar seu cachorro Agora Bom, pessoal Já terminando por aqui o vídeo Espero que tenham gostado Vem aqui do meu ladinho Vocês dois, casal Não, não, não Pode ficar longe dele Vem pra cá, mulher Vem pra cá, mulher Fica longe Vem pra longe dele Ó, encochei ela Encochei, encochei Galera Um abraço do Patife Ai, ai, filha da puta Até a próxima E valeu Eu vou ouvir Eu vou ouvir Eu vou ouvir